A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espírita em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz, irmão José, no livro Vigiai e Orai, Aceita-te como tu és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Participe conosco. Ligue para 3386-1400. E seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua, irmão José. Procura ser sincero em tudo quanto faças. Se não acreditares em ti, tudo o que nascer de tuas mãos será mentira. A coerência é a mensagem mais importante da fé. Não queira viver acima de tuas possibilidades. Nivela o teu discurso à tua vida. E a tua vida será na prática o que pretendes na teoria. Estamos começando o nosso programa entrevistando Canrober Bueno, que é trabalhador do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que nos falará sobre suicídio, por que acontece e como evitá-lo. Falaremos assim um bate-papo bem interessante sobre o assunto. Conosco os companheiros José Carlos Real e Canrober Bueno. Professores, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Nós temos hoje mais uma conversa, mais uma troca de ideias, mais um desafio, que cada vez que alguém chega à rádio para falar a milhares de pessoas distantes que não estão nos vendo, um tema às vezes polêmico, a gente sente a responsabilidade de quem está aqui. E quem nos ouve tem a competência de julgar o que está ouvindo e seguir ou não as informações dadas pelo radialista em questão. Hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Parece que uma preocupação hoje do meio espírita sobre isso. Estou notando isso aí. Muita gente falando de suicídio, seminários. E hoje vai ser esse tema, o suicídio. Eu mesmo fui convidado para falar em Friburgo. Eu não quis aceitar suicídio, então troquei pelo valor da vida. Que é uma outra questão que vai levar ao suicídio, mas não é suicídio especificamente. E hoje aqui na rádio o tema será esse. Nós vamos conversar sobre a propriedade, ou a capacidade, ou a alienação, ou a loucura, não importa, de por ter uma própria vida. O Carroberto vai nos acompanhar. Suas saudações, Carroberto. A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, as ondas de amor e fraternidade, que possamos hoje fazer essa reflexão sobre um tema que se tornou, felizmente, de grande abrangência do público e que nós vamos, nesse pouco tempo, espaço de tempo, fazermos a nossa reflexão. Não somos os especialistas, mas à luz da doutrina podemos apresentar, pela oportunidade que se oferece, algumas reflexões. E que, sobremaneira, esse espaço consiga atingir aos corações sofridos, doídos, que estejam aí necessitando de uma primeira expressão de socorro. Sobretudo, a gente pensar que é um tema da auto-extinção, o quão necessário é importante valorizar a vida. Esse bem, esse tesouro que recebemos, tão oportunamente, para a nossa jornada singular que fazemos agora aqui no planeta. O professor, inclusive, comentou que no meio espírita está tendo muita divulgação, seminários, enfim, falando sobre o tema. E também, no meio não espírita, isso está acontecendo de forma bem, assim, ativa. Porque nós vemos, inclusive, que foi colocado, né, dia 10 de setembro, como o dia mundial do suicídio. E lembrando que o mês amarelo simboliza isso, né, setembro é o mês amarelo. Mas eu queria até iniciar o programa lembrando que o mês amarelo, ele pode ser todos os meses do ano. Que a gente não fique preso apenas nesse mês para dar aquele, aquela chamada, vamos falar sobre, vamos ajudar sobre. Mas lembrar que todo dia é dia. Como todo dia é Natal, também todo dia é o dia de ajudar, né. Então vamos falar, então, para iniciar o programa com o professor, que ele possa nos explicar o sentido, né, o que significa a palavra suicídio. Existe um termo grego muito antigo, aliás, é uma comédia grega da fase da nova comédia, que é altintumoromenos. Isso é, quer dizer, o matador de si mesmo, o nome da peça. Então o matador de si mesmo é aquele que se mata. Vocês prestaram atenção na palavra suicídio? Não tem no fim um sídio, não tem? Isso. Onde é que aparece mais? Homicídio. Homem? Homicídio. Ah, homicídio, infanticídio, matricídio, quem mata a mãe, parricídio, quem mata o pai, né. Feminicídio. Agora a moda é feminicídio. É que apareceu mais. É um assunto que foi trazido, a tônica agora também, algo que era guarnecido nos porões de certas inverdades. E com a forma ida, que é mesmo, aparece inseticida. Formicida, isso dá uma pista a gente, isso quer dizer matar. Extinção. Extinguir alguém. Do outro lado tem o sui, que é um pronome reflexivo latino, quer dizer a si mesmo. Então o suicídio, a palavra suicídio quer dizer aquele que mata o sida, a quem? A sui. A ele mesmo, a ele próprio. é alguém que toma uma decisão pessoal de tirar a própria vida. Essa seria a palavra suicídio, né, transformado nos seus elementos mórficos. Matar-se a si mesmo, ou matar a si mesmo. Cão Robert, a Organização Mundial de Saúde, né, OMS, ela fez, né, fez um estudo, fez um levantamento do que está acontecendo na atualidade. O que você poderia falar sobre isso? Bom, inicialmente, são dados, foram trazidos aí à imprensa e tudo mais, mais de 800 mil vidas por ano por auto extinção. É um número extraordinário quando pensamos, porque segundo essas avaliações da Organização Mundial de Saúde, essa, esse braço da ONU, são, você vai considerar que são números que ultrapassam homicídios, confrontos, guerras, conflitos armados, e está perdendo apenas para alguns outros elementos. Mas, por exemplo, você não consegue ter um número de câncer de mama, que é uma doença devastadora hoje no Brasil, no planeta, com esse número expressivo, 800, é o seguinte, vamos pensar. Quando chegamos e estamos levando esse programa, fazendo essa gravação até o céu terno, é aproximadamente uma hora. Nesse tempo, 90, pouco mais de 90 pessoas, seres irmãos nossos, terão extinto, por vontade, ou por insânia, a própria vida, a vida biológica. Porque há uma abordagem do Filomeno de Miranda, professor Filomeno de Miranda, onde ele disse que, enquanto a ciência não conseguir olhar para o homem, o ser espiritual natural que é, ela não vai encontrar êxito no tratamento dos seus transtornos mais íntimos, se olhando só metabólico. Por quê? Porque o que somos? Preexistimos ao próprio corpo e sobrevivemos à extinção desse corpo. Então, o suicídio é, como bem explicado aqui pelo professor, aquele que mata a si mesmo, mas ele mata o corpo, e não o ser que é. Assim já falou Sócrates, lá atrás, quando foi determinada a sua extinção por uma execução. Então, nós temos que olhar para esses números que são alarmantes, quando você me pede os dados e que a gente foi buscar. Ele é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, perdendo só para acidentes de trânsito, que é algo também terrível. É a terceira causa para os adolescentes de 15 a 19 anos. Perde para acidente de trânsito e violência interpessoal, que são os conflitos. No Brasil, hoje, nós temos uma prevalência de 5,7 pessoas morrendo para cada 100 mil habitantes, sendo que, em países desenvolvidos, chega a 11,5 por cada 100 mil habitantes. Nós estamos falando de pessoas que não encontram mais esperança e rompem elas próprias com valores íntimos e naturais que dispomos, que é o valor instintivo de sobrevivência. Chegamos ao planeta e adquirimos o corpo, adquirimos todo um conjunto de elementos que vai dar possibilidade a essa ferramenta extraordinária para a ação do espírito, que traz consigo uma memória reptiliana, um instinto de sobrevivência, está presente em todos nós. Quando o ser consegue, de alguma forma, por uma insânia, por um processo de dor muito grande, por algo que lhe tira todas as esperanças, romper com esses liames, é o limite, é a extinção, como disse o professor, é o homicídio, é o suicídio, matar-se, tirar a si mesmo. E os dados são alarmantes, principalmente considerando que alguém vai dizer, pode pensar, não, o suicídio é no momento de muita dor, de perdas financeiras, perdas materiais, ele existe, mas a taxa brasileira é uma das mais baixas se comparadas aos países mais ricos, onde a questão material está, de alguma forma, com uma solução bem mais avançada do que dispomos aqui nas terras brasileiras, não é isso? Normalmente, a gente lida com essa parte do suicídio, lembrando como causa a depressão. Um dos fatores. Um dos fatores. Tem pessoas que acham que o termo assim, depressão é uma frescura, e na realidade não é. É algo muito sério, que acontece com muitos, muitos de nós. E o que você pode falar sobre isso aí, como esse fator que leva ao suicídio? Na visão da doutrina espírita, nós vamos falar que é aquele ser, aquele espírito que está desalentado. perdeu a relação, o link, como nós usamos o termo de hoje, esse link com as suas oportunidades, porque a vida é uma oportunidade. A reencarnação, ela serve... Dois fatores importantes que são de Thames dentro da doutrina, é a reencarnação e o livre-arbítrio, a livre-escolha que nós temos. A reencarnação nos cabe como oportunização de refazimento, de reencontros, de reestabelecer valores, reestabelecer, reconstruir e, sobremaneira, também aprender o novo, para a crescimo desse acervo, que somos, todos nós, singulares. Podemos ser parecidos uns com os outros, mas nunca iguais. Somos seres singulares na estrutura, na criação, na formação, e na gestão de tudo isso que nos é oportunizado, de modo errático ou encarnado. Então, esse conjunto, esse acervo, está nesse aprendizado. Existe uma passagem, vou me permitir aqui, fazendo uma cola, que é o limite do que é para você a vida. Aqui está na questão mil do Livro dos Espíritos. Só por meio do bem se repara o mal. A reparação atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Então, nós estamos chegando aqui para realizações, mas vamos, de qualquer maneira, sermos confrontados, no dia a dia, no nosso cotidiano, por perdas, por danos, por injúrias, por insatisfações, por desilusões, que, por sinal, é uma das melhores coisas que podem acontecer para o ser, é a desilusão. É porque cai na real, deixa de viver iludido, deixa de estar enganado. Porque quando você se ilude, você está produzindo o quê? Um auto-engano. Você está se permitindo ser manipulado por valores íntimos ou por valores externos mais fortes do que você para se permitir essa ação. Então, na relação da doutrina, quando olhamos para um ser capaz de extinguir com a própria vida, é o rompimento da sua esperança. e aí eu coloco aqui para todos, há como se julgar o suicida? Há como se fazer avaliação? Porque você tem valores potencializando o suicídio. Falou-se muito na depressão, como tivemos oportunidade num programa passado, tratando do assunto depressão e obsessão. Mas olhando no conjunto, você tem fatores biológicos, você tem fatores hereditários, são tendências que estão acima da sua vontade. Você pode ter, por exemplo, uma deficiência de neurotransmissores. Você não vai ter a conectividade necessária para poder apresentar. Então, metabolicamente, você está comprometido. Você está colapsando. Você está entrando num estado de fragilidade. E não se pode dizer que o cérebro esteja funcionando 100%. De perto, ninguém é normal. Isso. Tinha um amigo meu que já falava isso. de perto, ninguém é normal. Então, a gente não pode dizer que são vários os fatores. Ele é multifatorial. Ele vai te trazer um conjunto de elementos externos, o meio a que você está exposto, o meio social, seja ele familiar, seja de trabalho, seja a questão dos grupos que você frequenta, a questão da tua razão para a tua fé. Porque quando se perde um norte, quando se perde, como falávamos há pouco aqui, a questão de ter uma orientação, você perde a tua razão. E a obrigação que está para conosco dentro da doutrina é apresentar essa terapia de... Não é salvacionista, não, porque ninguém se salva. As pessoas... Só quem escolhe a vida por opção, como diz o Trigueiro num dos títulos de suas obras, do André Trigueiro, é que viver é a melhor opção, porque é ainda uma opção de cunho moral íntimo de cada um de nós. Mas para isso tem que haver uma sustentação. Todos nós estamos expostos, a meu ver, isso é uma questão de fórum íntimo que eu apresento através desse momento, de dizer que eu acho que todos nós estamos expostos a esse momento da ideação suicida, da ideação da autoextinção, da ideação de não esperança, da ideação de não saída. O professor aqui comentava sobre o suicídio ético e acho que não teremos momento aqui para expor, mas são muitos os fatores que nos levam a situações limites. Então, o que é o limite de nós olharmos para isso? A questão do acolhimento, o pensamento, a meu ver, de estarmos prestando atenção a nós, ao nosso meio, ao nosso meio familiar, porque ficamos muito preocupados com o filho quando sai de casa, se vai ser atingido por uma bala perdida ou pela violência que sagra na cidade, nos grandes centros urbanos e que não é um privilégio da nossa cidade, mas está instaurado no mundo inteiro. Muito bem, mas não nos preocupamos quando eles se isolam dentro dos seus quartos, quando eles começam a participar de determinados grupos e pelos quais o trabalho, o cotidiano, a nossa busca do dia a dia não nos dá tempo ou nos faz pensar que possamos dispender algo para atendermos os nossos jovens. E está aqui, os números são estarecedores. Mais da metade dos suicídios nessa estatística da OMS determina que ocorrem em homens e mulheres com menos de 45 anos de idade. Então, no momento em que se está consolidando todo um acervo de conhecimento e um potencial de aplicação dele, estamos extinguindo a vida. Precisamos ter equilíbrio de não julgar e buscar sustentar, dar apoio, audição, ouvir, perceber, sentir o próximo à nossa volta. Queria aproveitar já que você falou sobre o suicídio ético, o professor contou aquela breve historinha que você estava falando para a gente aqui em off. Abril. Muito bom. Eu preferia falar de uma outra coisa. Então está bom. E tem tempo ainda? Tem. Quanto tempo temos? Nós temos... Nós podemos falar. Qualquer coisa a gente continua depois. Eu queria tocar num assunto que não foi ainda observado aqui e que eu trago para cá para que a gente converse sobre isso. O nome disso é sentido da vida. O que é isso? O sentido da vida responde a pergunta o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Esse é que o sentido da vida é esse. E não é Deus quem dá. Nem o diabo. Somos nós. Nós escolhemos o sentido da vida. E se eu tenho por exemplo a ideia de eu vim aqui para ser rico milionário poderoso é o sentido da minha vida. Eu vou trabalhar nesse sentido. Eu vou fazer um esforço enorme para conseguir o dinheiro que eu quero a minha meta é o meu objetivo e se eu não consigo esse sentido se desvazia eu me frustro. E a frustração pode levar ao suicídio. Então a pergunta é qual o sentido da vida? Para alguns é o poder para outros é o sexo. Há homens que eu não quero te citar mombes mas é uma pessoa muito conhecida casou-se nove vezes então essa pessoa está sempre procura a busca de um sexo diferente então a busca de uma ilusão mas é o sentido da vida que ele tem e você que está me ouvindo faz essa pergunta para que eu estou vivendo? Qual o sentido da minha vida? Mas Tereza era servir Chico Xavier era na dignidade então são sentidos positivos mas se para você é o dinheiro se para você é o baixo vento é o estômago comer bem sair daqui com o seu Newton vamos pegar aí um negócio que tem que ir não sei aonde que vai ter me convidava eu não ia claro que eu não ia porque não faz minha cabeça comer na fátima também não também não e seja pessoal ela é criadora de tentações ela cozinha ah muito obrigada então isso faz com que há pessoas por exemplo que vivem realmente interessados em comer são especialistas em comer e morrem em função disso ou conseguem doenças cardiovasculares pelo excesso de gordura de comida e sabora e acha importante olha tem um camarão que é uma maravilha nunca vi coisa igual mas onde é que é é lá no fim de um item aí ele vai esse tipo de pessoa que põe a põe na vida na vida na comer é o que come é o que vive para comer e não come para viver também é um sentido da vida falso o sexo e vai por aí só para acabar eu quero colocar uma outra coisa que você que está me ouvindo a ressignificação do sentido da vida o que é isso quando eu percebo que o sentido da minha vida está me conduzindo para uma situação difícil até para depressão para doenças eu posso ressignificar esse sentido extraordinário você quer ver um exemplo interessante o apóstolo Paulo para ele na vida era a lei de Moisés tem que cumprir a lei de Moisés lei de Moisés e não abria a mão disso e houve situações na vida dele que ele chegou a matar a torturar inclusive pessoas em função da lei de Moisés para ele era tudo era o sentido da vida dele para que eu vim aqui para ser um guardião da lei de Moisés e Jesus diz não é nada disso revê essa posição e ele reviu e mudou o sentido da vida dele ao ser perseguidor de Jesus ele passa a ser adepto passa a ser apóstolo e perseguido não é? mas ele abriu mão num velho sentido e introduziu um novo sentido aliás a reencarnação é exatamente isso nós apostamos muito em coisas ruins no passado está na hora de rever isso aí de dar um novo sentido à vida de acabar com o orgulho com a vaidade que nos dominou durante muito tempo e dar um sentido novo a essa relação um outro sucesso terrível era o Francisco de Assis tocar o violãozinho dele tinha um monte de mulher bebia que era um inferno fazia festanças era um amante do sexo a vida dele era aquilo ele era um menestrel ele era um cantor ele era um poeta da vida daí a vida pra ele era um sexo era o sentido da vida a boêmia e o sexo e de repente o plano espiritual atua nele e ele muda o sentido e se torna ele povereiro olha que mudança o pobrezinho ele que era o riquinho que mantinha o prazer do grupo dele agora não é mais riquinho é pobrezinho e se afastam dele porque ele tem um novo sentido de vida é o que eu convido a vocês para refletir em suas vidas se é possível mudar a vida que você está se você acha que ele é ruim se você acha que ele não está indo muito bem pela livre escolha né professor ressignificar significa uma escolha e nós temos isso o livro dos espíritos lá na questão 716 coloca a natureza colocou o limite da saciedade da nossa necessidade o homem por ser insaciado e através dos seus vícios de suas buscas né é que muda a sua constituição e fica criando necessidades irreais nenhuma nenhuma forma de julgar ou crítica mas nós estamos vivendo acima dos limites possíveis em tudo nós estamos exacerbando a velocidade a coisa com o que nós estamos nos colocando essa essa digestão acelerada de tudo e todos ao dia a dia da nossa vida está tornando a vida sem sentido o teu sentido está sendo imediato é então vamos observar esse bate-papo que vai continuar porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Canrober Bueno trabalhador do SEMA que é o Centro Espírita Maria Angélica e continua nos falando sobre o tema suicídio porque acontece e como evitá-lo então vamos dar continuidade Canrober Bom repetindo o tema é vasto e nós não somos especialistas mas apenas fazendo a reflexão à luz da doutrina e de tantas informações que nos chegam eu venho aqui novamente trazer Emmanuel através de uma psicografia do Chico ele disse que sem perceber diariamente a todo instante na verdade nós ingerimos ingerimos pensamentos imagina estamos ingerindo pensamentos que são as relações fluídicas com o meio com as pessoas e no ambiente que nós estamos e essa ingestão é por afinidade associação é na verdade uma sintonia então o corpo psicofísico que nós somos realmente adoece corpo e o psiquismo são as mentes que ficam enfermistas por vários fatores como disse o professor quando perdem o seu ideal de vida porque aqui viemos para quê porque estamos e para onde vamos e quais são as soluções a terapêutica espírita é extraordinária porque através de palestras que nos esclarecem através dos estudos do Pentateuco que nos trazem a razão de conhecer a doutrina enquanto uma razão de ciência de filosofia e de religião e através da própria terapêutica dos passos passos curativos a água fluidificada o evangelho no lar que é uma forma de você manter o equilíbrio dentro do teu processo dentro da célula primeira que é a família é uma terapêutica espírita que é associada à terapêutica dos fármacos através da ciência que já descobriu tantos e tantos elementos químicos que podem e auxiliam de forma extraordinária é a forma de você controlar agora existe algo que junto com tudo isso é necessário é o acolhimento é a abertura de abrirmos o nosso coração percebermos não negarmos existia falávamos aqui Sueli, Fátima e professor pouco mais de 20 anos né professor falarmos em suicídio era algo que você deixava de lado você não queria era aquela morte com razões desconhecidas pra você ter o direito de ser talvez enterrado no cemitério da congregação da religião que você estivesse ligado pra que não houvesse o estigma com a família não houvesse o estigma do trabalho não tivesse nem problema com o seguro né na forma de recebimento então tudo isso de alguma forma era maquiado quando se faz isso são gerações continuadas que não se apercebem de que esse pode ser um elemento genético por derivação pode ser algo que traz uma contaminação futura fluídica extraordinária aos sucessores desse ser que se auto extinguiu através do corpo mas que continua como espírito numa situação porque a doutrina nos traz através de tantas obras um acervo uma explicação extraordinária acerca do assunto está lá no livro dos espíritos no livro dos médiuns céu e inferno traz no evangelho tudo o que pode ser em decorrência da auto extinção o que acontece de grave com o espírito que determina a extinção antes do tempo da sua saída dessa oportunidade que é a vida agora isso não é feito para julgar eu acho que falávamos aqui enquanto o intervalo a questão do acolhimento é tudo nós temos no SEMA um grupo que se chama Pablo que faz acolhimento de pessoas com vícios e todos os seus codependentes e que são processos que podem levar que desencadeiam em alguns momentos ideações suicidas mas que eu acho que sobre maneira leva sobre a luz da doutrina espírita esperança e o que o professor bem colocou aqui a ressignificação do seu ideal de vida o professor colocou isso assim como uma pérola aqui para nós a ressignificação significa dar novo nova direção à tua vida sabendo que há esperança que há expectativas que nós somos passíveis de muitos enfrentamentos mas que isso não é o fim é só uma mudança para o qual nós estamos sendo testados ou permitido permitindo que nós possamos vivenciar elementos que vão se agregar ao nosso acervo e nos trazer uma ressignificação crescimento pois não professor eu vou colocar uma questão aqui que até pode depois se discutir mas que tem a ver com o que você está falando é um filme chamado A Vida é Bela nesse filme um italiano é preso a mulher dele está doente ele tem um filho chamado Josué um garotinho ele resolve que o garoto não vai sofrer ele tinha aprendido uma coisa interessante com Schopenhauer um pensador alemão uma ideia pode modificar a nossa vida a única ideia ele tem uma ideia chamou um filho meu filho vem cá o que é que é pai a gente está preso não preso nada não isso é um concurso nós vamos concorrer aqui é um concurso se a gente ganhar vamos ter um prêmio fabuloso um prêmio mais de um milhão de livres se é pai se é aqueles ali são os donos das regras mostrou os soldados o que eles fizeram a gente faz mandar fazer a gente faz agora pensando sempre nisso tem que vencer e durante todo o processo uns seis meses já no final da guerra o garoto passa aquele momento feliz torcendo para vencer e cumprindo as ordens e sem problemas no final do filme os americanos invadem o campo de concentração e entra um tanque aliado já disse eu falei que ele venceu aquele ali é seu é o seu presente ele fica entusiasmado e os americanos então libertam o rapaz então ele deu um sentido novo ao filho é outra questão interessante esperança é transformar o negro em branco as trevas em luz é possível se você tiver uma ideia como ele teve essa ideia isso aqui não é concentração isso aqui é um lugar de diversão nós vamos ganhar essa batalha se a gente se comportar devidamente ao final do filme o garoto acredita que ganhou e passou num campo de concentração teve uma vida muito boa porque ele acreditava que estava torcendo para no futuro ganhar um prêmio é sobre isso que eu queria falar é uma nova maneira de ver a vida olhar as coisas ruins acreditando sempre que tudo tem dois lados hoje está ruim mas amanhã poderá ficar muito melhor agora depende sempre da gente porque a escolha da vida a escolha do caminho é nossa então se a gente acredita que tudo tem dois lados que hoje esse aqui está ruim mas que o outro será bem melhor eu vou correr atrás do melhor isso é que é uma grande questão a gente fica muito preso aquilo que está ruim e a gente não corre atrás do que é melhor né Chico Xavier sempre dizia tudo na vida passa agora a gente precisa acreditar nisso porque se eu não acredito e fico presa no mar de lama na escuridão eu nunca vou ter coragem de atravessar esse campo para atingir a luz então essa é a esperança é isso que a gente precisa fazer é e eu sempre costumo falar isso né que sempre tudo que é ruim tem seu lado bom seja o que for e essa parte da gente buscar sempre o lado bom da história é que nos alivia e nos dá a força também para conseguir passar pelos obstáculos porque eles existem eles às vezes são necessários para que a gente possa até se melhorar aprender né às vezes aquilo acontece conosco mas não é bem para nós e às vezes é para o outro que está ao nosso lado mas é necessário e a gente vai aprendendo agora o que não pode realmente assim é ser simplesmente pessimista não dá não dá isso aconteceu comigo porque comigo porque comigo vamos voltar ó dia ó vida ó azar dizia o personagem do desenho sei que muita gente não assistiu se declara uma idade já arrojada no tempo me falaram isso um dia é te falaram né eu vi não posso dizer que ao vivo e a cores porque a TV era PB mas eu vi eu assisti o que a gente pode dizer nesse momento tem uma como você bem disse não é o mês amarelo são todos os dias porque se a cada hora 90 pessoas estão extinguindo a própria vida a gente deve tomar isso como um pouco da nossa responsabilidade para ter esse número extraordinário é que a gente está desatento mas alguém perto de nós já se suicidou vai se suicidar e a gente tem que ficar muito atento até porque todos nós volto a dizer estamos submetidos a essa possibilidade por vários fatores fator do meio fator de relações do psiquismo da relação da pouca esperança do desalento que pode nos tomar o íntimo da questão genética que nós não sabemos quando esse clock resolve abrir dentro de cada um de nós né e esse gene se apresenta e se faz acontecer então eu acho que sobremaneira volto a dizer a doutrina espírita tem muito a auxiliar a ciência tem muito a auxiliar e como dizem numa propaganda dos médicos sem fronteira só um ser humano pode ajudar o outro ser humano não há modo nós somos transformadores nós ocupamos o planeta de uma forma total somos a única espécie capaz de estarmos em todo o orbe com a nossa ciência com o nosso conhecimento contanto que já avançamos repetindo o que dizem nessa propaganda dos médicos sem fronteira só um ser humano pode ajudar a outro ser humano é o que devemos buscar através da nossa consciência da doutrina espírita ou não nós temos grandes possibilidades como seres identificados aqui capazes aqui de ajudarmos o nosso próximo nisso que é uma epidemia a meu ver uma doença grave quando falamos que alguém está com um transtorno de comportamento ou um transtorno psíquico ou qualquer uma dessas coisas nós devemos entender que é um momento uma doença que está cometendo o ser está doente ele não é doente isso é uma opção dele mas em grande maioria nós estamos doentes como diz a própria organização mundial de saúde não existem doenças existem doentes somos nós que estamos doentes então quem está um pouquinho mais são quem está com aquele resfriado mais breve quem não está com tantos tantos pesos pode e deve por oportunidade e por ofício desse norte que é Jesus buscar fazer com o próximo aquilo que desejamos para nós mesmos todos nós queremos uma mão estendida em momentos da nossa vida todos nós queremos um acolhimento um afago um ombro que a gente possa um abraço que a gente possa receber como não levar isso ao nosso próximo é no caso assim lembrar que também realmente nós nunca estamos sozinhos já começa que Deus está dentro da gente ponto segundo que ao nosso redor sempre tem realmente alguém agora também devemos buscar auxílio não podemos nos fechar e quem também está do lado de fora também tem que levar auxílio aí está o servir então a gente possa ficar atento isso aí porque é que nem doação de sangue né faz a propaganda vamos fazer aquela campanha para doação de sangue doação de sangue é todo dia é toda hora você precisa disso a toda hora a gente tem que quebrar alguns tabus primeira coisa fala-se que psiquiatra seria o médico de maluco sempre ouvi isso desde cedo e não é ao contrário ele está ali para curar mais uma doença mais um transtorno que está te acometendo naquele momento e tem ferramentas e elementos extraordinários para fazer a psicanálise a Sueli Caldaschuber uma grande médium e autora de vários livros da nossa doutrina ela apresenta e diz que pela sua experiência ao longo de todo esse tempo a visão e a experiência que ela tem da leitura de tudo que ela faz sobre psiquiatria psicologia e sobre obsessão há muito em comum com a doutrina espírita quando nós estamos tratando uma pessoa que está ou de alguma forma obsediada ou auto-obsediada ou obsessiva como bem colocou aqui o professor por coisas materiais por coisas aquela famosa cenoura do burro que vai lá na frente e a gente está correndo atrás com antólios sem perceber o que está à nossa volta olhando com aquela visão de cone aquela visão de túnel com uma luzinha lá no final que quando se caminha muito e se exaure as energias aquela luzinha deixa de ser esperança e aquilo vira o que? um buraco para você algo que te coloca no escuro te coloca o ser luta com ele próprio ele se dissocia dele mesmo e vive um sofrimento e uma dor porque dizia Joana a dor muitas das vezes é necessária e impreterível mas o sofrimento é opcional é como nós estamos olhando para isso é como nós vamos entender o que seja isso para nós professor acrescentar algo para nós por favor olha eu tenho uma série de dificuldades quando se fala em psicologia até prefiro não falar neste tema enquanto a psicologia não se espiritualizar porque me parece que o problema dos psicólogos inclusive próprio Freud Jung e outros é a questão do espírito o Jung já era mais próximo já ficou um pouquinho mais próximo a negação do espírito leva a usar de toda a luminosidade possível colocada sobre a questão da vida o materialista o Jean Paul Sartre tem uma frase interessante nós somos os leitõezinhos de Deus Deus cria a gente engorda depois mata não é isso mesmo então as vezes eu passava a visão materialista ele está absolutamente correto dentro desse limite dele ele está bem gordinho morre ganhou na loteria desencarnou desencarnou ganhou na loteria foi fazer um exame um outro ganhou um dinheiro na loteria foi fazer um exame para poder viajar aí estava com câncer eu disse coitado é aquela passagem do celeiro cheio vou mandar reconstruir os meus celeiros mal sabia que naquela noite seria convidado a deixar a terra naquela passagem e quem não é espiritualista quem não tem a certeza em outra vida pode falar muito pouco em psicologia no sentido de ciência da alma porque a alma exatamente é aquilo que sobrevive o corpo e a ciência construída sobre ela nunca é ciência possível e se eu tiro a alma como diz o próprio Jung a psicologia é uma ciência sem objeto porque ela ao mesmo tempo que a ciência da alma não crê na alma como alguma coisa que prossegue a vida que segue que a vida continua é o que o professor Filomeno de Miranda diz enquanto a ciência não olhar para o homem como um ser espiritual que é por natureza não haverá sucesso total sobre os tratamentos dos transtornos sejam eles físicos sejam eles psicológicos você não vai encontrar ancoragem para isso é um tema difícil mas que traz sobretudo para nós todos espíritas e que temos a oportunidade de usarmos as ondas de rádio da Rádio Rio de Janeiro o exercício da caridade para com o próximo não é o exercício da moeda que está no bolso da roupa que está no armário daquilo que nos sobra mas daquilo que falta em cada um de nós ainda que é o instinto natural da solidariedade como dizia Emmanuel volta a citar a disciplina antecede a espontaneidade serão muitas as rotinas ainda disciplinares para termos a espontaneidade de bem fazer pelo próximo no caso nós temos que aprender a ouvir na casa espírita temos até o atendimento fraterno que é um momento de você saber ouvir e auxiliar bastante que quantos chegam a casa precisando disso então que é importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que pensem realmente reflitam no amor pela vida e que precisam de ajuda para esse amor pela vida porque naquele desespero a gente às vezes não raciocina mesmo então que busque essa ajuda uma ajuda médica porque às vezes como você falou no início do programa precisa-se de uma medicação para equilibrar também o corpo né mas também precisa não é mas precisa também para equilibrar o espírito né porque muitas das vezes é o espírito que realmente está doente e vai refletindo o corpo né então a gente precisa ter esse apoio então que busquem não entre apenas no desespero que aquilo está acontecendo comigo está mas todo problema tem solução é o lado da moeda o que é ruim tem sempre o seu lado bom eu acho bem interessante chamar a atenção quando você falou a gente está aqui para amar o próximo como a gente mesmo então o que é que eu preciso fazer eu repeti é claro que a gente sabe que isso é fala de Jesus e isso é que ele trouxe para nós ele ficou o tempo todo tentando mostrar que é possível porque a gente precisa se autoconhecer para fortalecer a nós mesmos e poder ajudar o outro então a gente tem que ter cuidado com as palavras também né hoje a gente que é espírita que tem tantos tantos livros nos ensinando e mostrando que podemos ajudar o outro com a palavra vamos ser mais otimistas se eu não tenho que falar coisas boas eu fico calado porque a palavra assim como ela te eleva ela pode também te destruir e há pessoas que chegam perto de você só para ouvir o que tem a falar e nós temos que ter a percepção de saber como está essa pessoa e falar o melhor coisas positivas coisas agradáveis e que dê esperança para essa pessoa em sair daquela situação que está vivendo né uma vez eu tive um caso uma situação que eu não sabia que a pessoa estava muito desesperada e estava mesmo a ponto de tirar a vida dela e a dos filhos isso era uma fila de um mercado e ela começou a conversar e eu percebi nossa ela não cala a boca um minuto essa mulher não cala a boca e ela falando 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 e eu primeiro eu fiquei ouvindo porque eu percebi que ela precisava falar e ela disse para mim o que você acha olha a responsabilidade que ela colocou nas minhas costas o que é que você acha eu falei assim aí claro que eu rezei pedi a Deus para me ajudar para ajudar o outro e daí veio aquela resposta primeiro pense em Jesus falei para ela Jesus faria isso isso que ele ensina para nós você vai à igreja comecei a mudar a visão dela aí passou eu fiquei rezando pedindo a Deus que eu não tivesse falado nenhuma besteira porque ela estava numa situação muito desesperada e depois quando eu saí do mercado ela foi lá atrás de mim e daí é que eu fiquei sabendo como ela estava então a gente precisa pensar ter essa percepção porque a gente é espírita a gente está aqui lendo lendo estudando não é e a gente tem que ter essa percepção de olhar para o outro e ver como é que ele se encontra e mesmo que eu não tenha percepção eu tenho que saber falar a palavra é importantíssima é uma arma você pode usar essa palavra para elevar as pessoas e também pode para destruir então vamos dar esperança vamos alegrar vamos ser sempre otimistas porque aí quem sabe o que a gente pode mudar não é isso? e é isso Canrobert eu queria que você então deixasse para os ouvintes a sua última mensagem a sua última fala que infelizmente chegamos ao final do programa bom pedindo a Deus a oportunidade de continuar sendo uma ferramenta útil no auxílio ao próximo e a mim mesmo na autocorreção na autoanálise no autoamor que me torne uma ferramenta capaz justa de não só viver pela letra mas pela ação de estender a mão a todo aquele que me cruze o caminho e que eu possa de alguma forma contagiar com essa proposta a todos aqueles que estão à minha volta como trabalhadores ainda iniciantes chamados aí na última hora da savinha de Jesus para estarmos à frente de tantos e tantos desafios o suicídio não atinge classe cor opção sexual ou qualquer outro gênero apenas atinge a pessoas que tenham dores que sejamos um lenitivo para essas dores professor eu nada tenho a dizer não sei agradecer as pessoas que ficaram ouvindo a gente esse tempo todo este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José o que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti a tua alegria a tua fé a tua luz adquire sabedoria a gentileza abre portas há muito tempo cerradas a família é o teu primeiro compromisso com Deus e tantos outros compromissos ainda virão e com eles dificuldades muitas vezes mas amparo também tente ver o lado bom de tudo que é ruim e verás que pode superar qualquer obstáculo nós nunca estamos sozinhos Deus está em nós basta que queiramos nos ajudar e pedir ajuda persevere tudo passa meus caros irmãos aprender a cada dia ser melhor ouvir os outros espalhar amor são atitudes que elevam o ser humano deixando-o mais perto de Deus acreditar na força que habita dentro de cada um é saber que a misericórdia divina caminha com todos em qualquer momento de desespero e de cansaço na caminhada é preciso renovar sempre renovar sempre a esperança para que os sonhos se tornem realidade e que todos possam sorrir mais a jornada nem sempre é fácil requer dedicação e muita determinação mas o esforço é algo que faz parte do sucesso de todos o importante é ter persistência que o trabalho dignifica e o torna e torna o ser humano mais sensível a se deparar com as limitações do seu próximo tentando sempre auxiliá-lo isso é amor fraterno isso é viver assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino